Fala galera, aqui quem? Fala Vagabros Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e Grisada o Cubo está em movimento constante, está indo em direção ao seu destino final que é o Lago do Saque, tá? Muitas pessoas estão acreditando, estavam acreditando que o evento do Lago seria hoje, na verdade o evento em Torres Tortas Por que isso? Porque o Cubo estava entrando aí na cidade de Torres Tortas Nesse exato momento o Cubo já entrou na cidade de Torres Tortas e nada aconteceu É muito provável que ele passe pela cidade inteira, atravesse toda a rua, porque ele cabe bem certinho ali na rua, tá ligado? E vai em direção ao Lago, beleza? Um usuário no Twitter, um leaker chamado FortniteLeaks, ele previu todos os movimentos praticamente do Cubo E ele falou que o evento final do Cubo, ele chegar ao Lago do Saque, será amanhã, no dia 19 de setembro Às 13h30 da tarde no horário de Brasília, 7h30 da noite no horário de Portugal Só que esse horário pode não ser exato, beleza? Então fique ligado, porque amanhã é muito provável entre as 3h e 5h da tarde no horário de Brasília No caso, entre as 7h da noite e 9h da noite no horário de Lisboa de Portugal Irá ocorrer o evento do Cubo, beleza? Se ele correr antes aí do previsto, eu vou colocar aí na aba da comunidade do YouTube, beleza? Ou até mesmo faço um vídeo se der tempo aí, avisando que o evento vai ocorrer antes Ou se der algum atraso, eu também aviso vocês aí pela aba da comunidade, ok? Mas é provável que esse evento realmente vai ocorrer amanhã Porque o Cubo está se movimentando muito rápido Como eu disse, muitas pessoas estavam acreditando que o Cubo iria acabar ali em Torres Tortas mesmo Justamente porque todo o desenho das runas que o Cubo já fez aí pelo mapa Juntando elas, fazendo meio que um quebra-cabeça a forma aí, Torres Tortas Só que isso eu acho que é justificando só o movimento do Cubo Que ele vai passar por Torres Tortas e acabar no Lago do Saque Porque se você dar uma olhada na cidade de Torres Tortas A rua que ele está passando, ele vai acabar bem em direção ao Lago do Saque Exatamente retinho onde estava previsto para ele terminar o seu destino final Então é isso, mano Fica aí o meu aviso porque amanhã, entre as 3 e 5 da tarde, repetindo, né? No horário de Brasília Entre as 7 e 9 da noite, no horário de Lisboa e Portugal Irá ocorrer, né? Muito provável irá ocorrer aí o evento do Lago do Saque Mas fique ligado mesmo assim porque se o Cubo se movimentar muito rápido Você pode entrar no modo parquinho e dar uma olhada nos movimentos dele também, beleza? E, mano, se você gostou do vídeo, foi de pra você, mano É só dando aqui o aviso, né? O alerta Que amanhã vai ter o evento tão esperado aí do Cubo Gigante Deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito E mande para aquele seu amigo aí que adora ver algum evento ao vivo com você E, mano, eu recomendo muito a você entrar no modo parquinho com algum amigo seu Se você estiver sozinho, entre no modo parquinho, tá? Por favor, porque no modo normal você pode acabar se estressando Alguém pode te matar e vai acabar com sua alegria de uma vez por todas, beleza? Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui Tchau, tchau Tchau Tchau